Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És que manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim paginar A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar tem o brilho encantante como dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar se você, meu amor, para Mil voltas e voltas que tem e querendo de uma vez encontrar Alguém que leva a ser sério a amar Mil voltas e voltas que tem e querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz e canto Só porque amo, amor, você Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És quem manda e Deus manda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma Uma das rosas que envolve em teu cheiro e assim paginar A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhum mar, nenhum brilho encantante como dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar se você, meu amor, para Mil voltas e cantar Mil voltas e voltas que tem Querendo de uma vez encontrar Alguém que levasse a sério amar Mil voltas e voltas que tem Querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só porque amo, amor, você feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só porque amo, amor, você feliz e canto Só porque amo, amor, você feliz e canto